Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e hoje a aula é do Word 2007. Você vai estranhar eu ter retornado tanto uma versão do Word, mas é para tratar um recurso que muitos ainda usam, na verdade, a versão 2007. E esse recurso está disponível até essa versão. A Microsoft descontinuou essa ferramenta. Se nós entrarmos aqui no Word, você vai ver aqui um documento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse documento, deixa eu primeiro aqui trocar. Eu vou digitar aqui a instrução Hand para gerar alguns nomes, algumas frases aleatórias e vou pressionar aqui o Enter. Eu vou gerar 10 frases, 10 parágrafos com 3 frases cada uma. Eu vou pressionar o Enter. O Word tem uma ferramenta de auto-resumo. Ele pegava os trechos principais do seu texto e resumia, deixando aí um compilado. Se você tem essa intenção de fazer resumos e você ainda tem o Word 2007, você pode usar esse recurso. Outras versões, infelizmente, não vão ter aí essa possibilidade. Só que para usar essa ferramenta, você deve clicar aqui na barra de acesso rápido. E nesta barra de acesso rápido, você deve clicar aqui no item Mais Comandos. Nós vamos ter que adicionar um comando. O comando chama-se Ferramentas de Auto-Resumo. Ferramentas de Auto-Resumo está na lista de todos os comandos aqui do Word. Se nós descermos a tela, você vai encontrar então as ferramentas de auto-resumo aqui na parte inferior. Uma vez clicado sobre o item, adicione a sua barra e pressione o botão OK. Você vai ver então que esse botão vai ser gerado. Quando clicamos sobre ele, observe que ele pode fazer um resumo automático aqui do nosso documento. Clicando sobre ele, você vai perceber que uma caixa de diálogo vai ser aberta. E eu posso então configurar de que forma que ele vai ser feito. O Word examinou o documento e selecionou as sentenças mais relevantes ao tema principal. Então perceba que ele notou aí uma padronização nos itens desse documento. Então eu posso aqui pedir para que ele realce os pontos principais. Quando der um OK, você vai ver que os pontos principais nada mais são do que o começo dos parágrafos. Então ele já fez aí a marcação de vários termos, de vários termos aí das nossas frases. Se você não gostou dessa sugestão dele, você pode aumentar o percentual do original. Aqui ele está pedindo para deixar apenas 25% do texto. Eu posso aumentar isso aqui então e colocar um percentual maior. Ou seja, para que ele mantenha 50% do meu texto. E ele vai atualizar as estatísticas do documento também. Pressionando o botão OK, você vai ver agora que ele vai marcar outras áreas diferenciadas. Alguns parágrafos completos, outros com 50% dos itens. Então ele procura por termos redundantes e faz a eliminação deles. Deixando o seu texto, eliminando as redundâncias para não comprometer o resultado final. Você pode vir aqui também no resumo automático e pedir para que ele faça até 75% ou reduz apenas 25% do total do documento. Você ainda pode configurar para que ele deixe 10 sentenças, 20 sentenças, 100 palavras ou menos, 500 palavras ou menos. Dependendo do que você escolher, vamos colocar aqui 100 palavras ou menos. Você vai ver que ele pode matar alguns parágrafos inclusive. Mas isso é só uma assimilação na tela para que você possa avaliar o resultado. Se você quiser aplicar esse resumo, eu posso, vamos clicar aqui em cancelar. Vamos resumir novamente o documento, porque você pode ter feito alterações. Ou eu posso tirar essa marcação. Vamos lá. Resumo automático. Eu posso fazer o seguinte. Pedir para que ele crie um novo documento e armazene o resultado dele. Meu mouse desligou aqui, deixa eu mexer aqui no meu cabinho USB. Pronto. Então eu vou criar um novo documento e armazenar o resumo nele. Ou seja, tudo aquilo que foi marcado no meu documento principal vai ser resumido no novo documento. Assim que eu pressionar um OK, vamos aumentar um pouquinho aqui, que 15% é muito pouco. Vamos colocar 50% e assim que eu der um OK, você vai ver que todo o texto que foi selecionado anteriormente gerou um novo documento de resumo. É claro, esse recurso, ele ainda, por ser de 2007, ele não tinha toda a inteligência que hoje o Word 2016 tem, com seus recursos de uso de Machine Learning, de inteligência artificial. Então ele meio que faz o processo por aproximação. Então tome cuidado com o resultado, leia o texto, se você vai utilizá-lo, para saber se ele tem ainda sentido e se ele não cortou partes importantes da sua redação. Vou fechar esse documento, porque ele é o resultado. Vamos fazer de novo. Eu vou clicar aqui, vou pedir para que ele faça o resumo. E ele pode inserir uma sinopse ou síntese na parte superior do documento, olha que bacana. Então ele vai ler e ao clicar aqui em OK, ele vai colocar um resumo do documento aqui na parte superior, incluindo os principais parágrafos aí, os principais termos. Eu vou dar um desfazer, CTRL Z, vamos voltar ao documento original. O documento original, se você observou, ele vinha até aqui, o comecinho da segunda página. Eu vou refazer de novo o processo. Você vai ver então que ele agora vai até quase o final da segunda página. Ele incluiu vários parágrafos aí como resumo do documento. CTRL Z. Mais uma vez, podemos pedir para que ele faça a ocultar tudo, exceto o resumo, sem sair do documento original. Ao invés de gerar um novo documento, então ele vai ocultar tudo no próprio documento que está em edição. Se eu clicar em OK, você vai ver então que ele ocultou parte do texto, deixando somente os termos principais. Nesta ferramenta de resumo, eu posso desmarcar e marcar, né, e incluir essa mudança na tela para que você possa visualizar qual é o impacto do seu texto principal. Resumir novamente, ele vai reaplicar o resumo, se você fizer alguma alteração no seu documento. E em resumo automático, você vai conseguir validar ou aplicar esse recurso. Essa é uma dica rápida. O Word é uma ferramenta bem fantástica também. Eu gosto muito dele. Desde as suas primeiras versões, conheço o Word, acho que desde a versão 2.0. Quando ele saiu no pacote, acredito, junto com o Excel, que ele saiu do ambiente de textos, né, do DOS, veio para o Windows 3.1 e foi amor à primeira vista, como todos os aplicativos aí do pacote Office. Eu espero que você tenha gostado. Essa é uma aula bem rapidinha, só para mostrar um recurso que a Microsoft, infelizmente, descontinuou. Mas como eu sei que muitos ainda utilizam esse Word 2007, pode ser o seu caso, então isso pode te ajudar aí na redação de um documento. Espero que tenha gostado. Acompanhe as aulas e se gostou, clique em cumprir, curtir, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até nessa próxima aula.